Na sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da décima legislatura realizada nesta manhã na Câmara dos Vereadores do município de Jaru além de muitos projetos e indicações importantes hoje vamos falar sobre a indicação número 84 de 2021 o qual o vereador doutor Luiz Eduardo Esquincaglia indica ao chefe do executivo a implantação do centro de hemodiálise no município de Jaru Nós fizemos a indicação hoje para o poder executivo, prefeito João Gonçalves na implementação, na implantação do centro de hemodiálise no nosso município de Jaru é uma demanda antiga já dos munícipes, do município de Jaru das pessoas que fazem o tratamento de hemodiálise A hemodiálise é um tratamento que realiza a filtragem das substâncias indesejáveis do sangue através de uma máquina, ou seja, o procedimento funciona como um rim artificial o tratamento é imprescindível para manter a vida da pessoa que perdeu a função renal Nós achamos prudente a indicação para o prefeito construir esse centro de hemodiálise nós vamos atrás de recursos federais com os deputados também o Lúcio Mosquine é um parceiro nosso que está imbuído também nessa parceria e hoje você engloba os municípios de Jaru, Jorge Teixeira, Teobroma e Valo Nanarei então você imagina o nosso município ter esse centro de hemodiálise a satisfação, lógico, ninguém quer fazer uma hemodiálise mas o conforto das pessoas ficarem próximas às suas residências esse é um projeto muito importante que eu acredito que vai beneficiar muitas pessoas O vereador falou da importância de ter um centro de hemodiálise aqui no nosso município uma vez que as pessoas que fazem uso desse tratamento tem que se deslocar para outros municípios que além da pessoa já estar debilitada pelo tratamento causa muito desgaste físico e emocional Você imagina ir para Jiparaná ou Ariquemes hoje os nossos pacientes de hemodiálise que é em torno de 27 pacientes eles vão 3 vezes por semana para Ariquemes então praticamente anda hoje 200 quilômetros por dia são 3 vezes na semana, então são 600 quilômetros você imagina no retorno desses pacientes depois que eles fizeram a sessão de hemodiálise o sofrimento, o desgaste que eles sofrem com esse tratamento